E aí, gente, Abraão, que era casado com Sara e há muitos anos que não tinha um filho, e Sara já muito de idade, mas como Deus havia prometido que eles ainda teriam um filho, e assim foi, tiveram sim esse filho, por nome de Isaac. E foi a maior alegria do mundo, pois Sara já de idade. Também Abraão, com aquele filho pequeno, foi a maior felicidade. O fato é que quando essa criança tinha entre seis e sete anos, em média, Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaac como prova do seu amor a Deus. E aí, Abraão, que o seu amor por Deus era incontestável realmente, e ele subiu até aquela montanha marcada por Deus para sacrificar o seu filho Isaac. E Isaac subindo naquelas montanhas com Abraão sempre ali perguntar, Ah, mas pai, o que é que nós estamos indo fazer? E Abraão sempre lhe respondia, estamos indo matar um cordeio, sacrificar um cordeio. Mas, pai, mas cadê esse cordeio? E Abraão sempre lhe respondia, Deus proverá, meu filho. Mas por que estás triste, chorando? Fato é que, ao chegar no local marcado, Abraão, fazendo aquela fogueira, jogando os gravetos acolá para formar aquela fogueira, não é? E o seu filho Isaac, mais uma vez, ali perguntar, Mas, pai, e cadê esse cordeio? E, mais uma vez, Abraão lhe respondeu, Deus proverá, meu filho. E aí, quando terminou de fazer aquela fogueira, e aí Abraão foi e amarrou seu filho Isaac, colocou sobre aquela fogueira, e pegou de um machado, para sacrificar o seu filho, em oferenda ao nosso Deus. Porém, quando ele levantou a mão, veio a voz de Deus, e a fé dele havia salvo. Ele ia ser provado e comprovado. E ele, aos plantos de alegria dessa vez, desamarrou seu filho, abraçou-lhe com toda emoção, e, de um nada, apareceu realmente um cordeiro, onde Abraão pegaram aquele cordeiro e fez a sua oferenda voltada para Deus. Então, o que é que eu tento perguntar para você? Será se na terra existe alguém com tamanha fé, a ponto de sacrificar o seu único filho, em oferenda, em homenagem ao nosso Deus, será possível que existe alguém com essa fé? Não sejamos hipócritas, para, de um nada, dizermos que sim, que temos essa capacidade, pois vamos saber da real, apenas no momento que formos postos à prova. Eu, particularmente, acredito que muito dificilmente eu passaria por uma prova de amor dessa, pelo nosso Deus, a ponto de sacrificar o meu filho, o meu sangue, mas Abraão passou por todas as provas. É apenas mais uma pequena história, eu sei que falta em alguma coisa, pode passar de outra, mas é apenas uma história, é mais ou menos baseada pela Bíblia, e no pouco que eu errei, você me desculpa, o que vale ao teor da história. Tamo juntos!